E o vídeo de hoje é pra eu mostrar pra vocês uma realização muito pessoal de um sonho Vocês sabem que eu tô sempre assim, investindo na minha casa Investindo, é, querendo ou não, as transformações que eu faço é investimento, né? Na minha casa, a gente tem um carro, a gente tem uma motinha E chegou uma hora que eu falei, não, preciso olhar pra mim Toda vez que eu me olho no espelho, eu assim, gente, não conseguia entrar o corpo pós-gestação Que a gente sabe que muda completamente, só que é a mamãe que vai me entender mesmo Porque antes de eu não ter a minha filha, eu era muito tranquila com o meu corpo Apesar de eu ser muito magrinha, eu era tranquila, tipo, eu não tinha muitas neuras Hoje, o que me incomoda é a transformação mesmo que a gestação faz, né, gente, né? Que é a barriga, minha barriga ficou plácida, meu peito que tá caidão, né? Porque eu sempre tive o peito, porém na minha gravidez ficou imenso E tudo aquilo caiu porque é a lei da gravidade, né, gente? E é isso, eu... Ai, gente, Deus me capacitou pra eu poder realizar É um investimento em mim E eu pensei muitas vezes, apesar de eu saber que iria me sentir bem realizando Eu pensei muito porque, querendo ou não, né, gente É um investimento em você mesma E eu falei que a minha saúde precisava disso A minha saúde mental precisava disso, sabe? Se olhar no espelho, gente, e não se gostar é muito ruim Então eu sou muito daquela fase de Você não precisa aceitar o seu corpo pós-gestação Porque não somos obrigadas, sabe? A achar estria bonito, achar flacidez bonito Só porque geramos Eu amo minha filha, passaria tudo de novo Porém, se eu puder mudar, eu vou mudar, sabe? Eu sou a favor daquilo que te faz feliz, te faz bem E isso iria me fazer feliz Então eu decidi cair dentro Eu pesquisei muito sobre médico E encontrei o doutor Marcelo Alonso Gente, eu vi, assim, os resultados dele Uma coisa mais linda que a outra Eu falei, é ele Mas o homem é muito difícil de ter vaga Vocês não têm noção Muito difícil de... Tanto na vaga consulta Quanto pra, por exemplo Ó, eu fui na consulta com ele no ano passado No final do ano passado E consegui agora por desistência Porque senão tava mais pra metade do ano Lá pra julho Que tava agendada, né? Aí eu consegui uma desistência Porque eu queria estar bonita Pro aniversário da minha filha Se tiver ainda, né? Eu não sei de mais nada Mas é isso Eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou levar Comprei essa bolsa aqui, ó Que eu achei ela muito linda Rosé Vocês acreditam que eu tenho uma mala assim, gente? Porque a pessoa não viaja, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar essa Porque eu amei muito E já deixa pra quando eu for viajar Deus tá provendo, hein? Eu creio A pessoa nunca nem saiu do Rio de Janeiro Mas tudo bem Vou mostrar pra vocês aqui O que que eu vou levar Tudo bonitinho Porém, antes eu vou mostrar Como é que tá a minha barriga Não dá pra mostrar meus peitos, né, gente? Não dá pra jogar meus peitos aqui pro jogo Filha, não pode mexer aí não, filhotinha Ouviu? Olha, vou mostrar pra vocês Eita, minhas carcinhas Ela tá assim, ó Que isso, gente? A minha barriga hoje tá assim O que me incomoda é isso aqui, ó Essa parte aqui me incomoda E meu umbigo também Eu tenho hérnia umbilical Que eu descobri na ultrassol Que aí a gente faz a ultrassol da parede abdominal E a diástase, né? Dá pra perceber já, ó Tá vendo? De lado dá pra perceber mais, ó Tá vendo? Tá vendo? Esse é o meu corpo de antes Feito não dá, gente Agora vamos fazer a mala Coloquei tudo aqui em cima, gente Pra eu poder não esquecer de nada Aqui a camisola Os dois vestidos tá lá secando Um chinelinho Aqui são as cintas Eu comprei essa daqui da Rijel Também tamanho M Sendo que na cor bege E comprei essa aqui da Ply Na cor preta também M, ó Eu tinha comprado essa primeiro Só que meu médico não recomenda Assim que sai da cirurgia Colocar cor preta Porque não dá pra ver, né? Sangue, essas coisas Então o ideal é comprar bege Comprei essas calcolonas aqui Bem larguinha Oi, filha Essa meia aqui, ó Antes de trombose Dá ver noção Aqui são os remédios Aqui a meia necessaire Tem escova de dente De pasta e também tem gases Que eu coloquei aqui E escova de pichar o cabelo Carteira, álcool 70 E os exames E vou colocar tudo aqui, gente Vou levar também dois vestidos Que tão secando ainda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos aqui no hospital Tá nervoso? Não, pessoal Eu tô um pouco nervosa Já pus a roupa Vocês gostam de ver a tour pelo Pelo quarto Vou mostrar um pouquinho pra vocês Tá bem pequenininho Mas vou fazer um tour assim rapidinho Aqui é a porta de entrada Logo que a gente entra Já me mostra o quarto todo E a cama Um aparelho Que ela já mediu Uns baixamentos cardíacos E o gás ali Essa poltrona aqui Vira uma caminha Aí aqui, ó Tem uma piazinha Um armário E a televisão Ali é um frigobar Aí aqui é o banheiro Bem basics Um espelho E pronto Ai, gente Tô nervosa Gente O maridinho Foi ali Comeu alguma coisa Que ele não comeu Só um meio-dia E ele não almoçou Meu olho tá assim Cheio de lágrimas Porque eu ainda tô sem acreditar Sério, gente Ainda não caiu a minha ficha Sério É um sonho, cara Eu imaginei que Fosse ser tão distante Meu Deus É isso Eu tô esperando aqui O doutor vim Pra fazer as marcações E já já Que eu mostro pra vocês O pós, né Que eu tô com bastante medo Também do pós Mas já deu tudo certo Em nome de Jesus O médico já veio aqui Já fez as marcações Pediu pra eu colocar Meia Trombose Colocar Meia de trombose Não, meia antitrombose, né E pediu pra eu colocar As pernas pra cima já Que vai precisar ficar depois, né Estou ansiosa Gente, eles acabaram Quero me dar um calmante Pra eu me acalmar Ele disse que eu vou entrar lá Ainda acordada Tem geralmente Tem geralmente pessoas que dormem Mas eu acho que eu não Vou dormir Eu tô muito ansiosa Aí eu tô aqui deitadinha Caso desse anonense Essas coisas E de máscara Aqui, gente É um hospital Que não atende emergência, tá É só Pessoas que vão fazer Esse procedimento De cirurgias Essas coisas Então por isso Que eu fiquei também mais Segura Do hospital E isso Agora é só esperar Tá Tá mais perto Do que você disse Mas Que eu Vai dormir? Tomou o que? Oi? Fala alto Fala alto Vai pra dormir Se calma onde? Oi? Mune Mune Bruna Bruna, tu viu? Consegue a Biura? A Biura Consegue não? Por quê? Parece que tá só Parece que tá só A Biura A Biura Tá conseguindo? Quando eu era pequeno Meu pai Não era bom pra mim Pra minha mãe Igual a dificuldade Bruna 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 Dormiu Bruna 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 Deixa eu botar mais pertinho aí. Não vai ficar se preocupa desse... E aí eu trago. Vamos, Bruna, ver se você consegue vencer mais quando está... O corpo fica pesado, né? Tirou tudo. Falcinha, se tivesse de absorvente íntimo, molete, tudo isso, né? Pronto, pode sair. Fica aqui, tchau, beijinho tá, vou encostar aqui. É, aguardando, fica aqui seis horas aguardando ela, terminar a operação, cirurgia, bom que eu vou lá. Não, ela que mandou filmar, ela tem negócio de canal no YouTube, ela mandou filmar. Esse canal é o que que ela faz? Ah, é de mãe, mulher, mulher, cabelo, maquiagem. Só botar a Bruna Diniz no YouTube que já aparece ela já. Tá tudo certinho, tá? É, é mil mil. Guarda, amor. Quando você terminar, eu coloco, tá? Pode tirar uma foto comigo de olho fechado ou de olho aberto? Me abriu uma garrafa de chão. Tadinha. Nossa, eu fiquei gorda nessa foto. Tadinha. Tadinha. Se inscreva no canal. 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 E um caldo verde e uma gelatina de morango com cor de uva. Eu vou tentar comer sozinha. Pra eu já me preparando, né? Porque amanhã eu vou ter que levantar, andar. E é isso. Depois de duas horas sem comer na água, né? Uma sopinha, uma sopinha, uma sopinha, uma sopinha. Tá se sentindo alguma coisa diferente? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá sentindo alguma coisa diferente pra você? Não, é mais uma pressão no peito. a barriga dói bem mais que o peito o peito nem parece que eu fiz nada não sei a pressão a barriga incomoda um pouquinho porque ele costura os músculos e tudo mais dá bom dia bom dia, gente 6 e 15 6 e 15 café da manhã chegou tanto pra mim quanto pro mas já começa com fome eu assim, gente, não tô com dor não só tô sentindo uma pressão mesmo na barriga no peito é menos do que na barriga tô cheia de tábua porque ele não colocou cinto em mim só no terceiro dia e é isso vou tentar comer aqui um pouquinho e é tudo assim o tábua todos as pessoas já fiz isso o tábua até embora nãounge só é o telefone e fala comigo Dora da Silva Oliveira Diniz tô dando comida o meu bebezinho ela tá operada e tá mamãe tá aqui eu sou mãe pra toda obra tá na doença e você tá conseguindo falar fala um oi fala oi isso fala oi também oi quem quer uma sopinha é canja é não é não é sopa e desvi não 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 tem nada de ervilha aqui não vai dar não é você que tá comendo eu não nem gosto eu gosto mas não como não gosto olha lá tu tá comendo ó tô amando tá a vida não te pertence não pode sair dela não por enquanto não eu vou dar na minha perda é preciosa a gente já chegamos em casa tô aqui deitadinha o meu dreno o remédio também tudo aqui do meu lado tá no sofá que eu achei a melhor opção é isso gente vão acompanhar os meus próximos dias agora em casa né Espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueçam de clicar bastante no gostei se inscreva no canal até o próximo